Todo homem é culpado por todo o bem que não fez. Se você não planejar sua própria vida, é provável que caia no plano de outra pessoa, e o que eles planejaram para você não é muito. O homem sábio faz de uma vez o que o tolo faz finalmente. Não lembramos dos dias, lembramos dos momentos. Você não pode ficar solitário se gostar da pessoa com quem está sozinho. Só porque o seu caminho é diferente dos outros não significa que você esteja perdido. Toda vez que você for rejeitado de algo bom, você será direcionado para algo melhor. Perceba que você não pode controlar tudo ou todos, mas você pode se controlar, e isso é ainda melhor. Só porque as coisas poderiam ter sido diferentes, não significa que seriam melhores. Quando você escreve a história da sua vida, não deixe ninguém mais segurar a caneta. Lembre-se de que alguns dos melhores momentos da sua vida ainda não aconteceram. Se isso te deixa feliz, mantenha em segredo. Saiba o seu valor. Nunca se coloque na oferta, pois é onde os outros irão te valorizar. A mágica que você procura está no trabalho que você está evitando. Às vezes, quando você está em um lugar escuro, você pensa que foi enterrado, mas na verdade você foi plantado. Quando você percebe o seu valor, ficará surpreso com o que costumava aceitar. A melhor coisa que já fiz foi parar de contar às pessoas o que está acontecendo na minha vida. Muitas pessoas não gostam de você, especialmente se te veem como competição. Sempre ouça a sua intuição. De alguma forma, ela sabe muitas coisas que você não esperaria. Domine sua vida com sua mente, não com seus sentimentos. Em cada má decisão que tomamos na vida, havia mais emoção do que razão. Não confie em traição, masturbação, perda de energia, estresse, queda de cabelo, superpensamento, depressão, dizer não, vingança, arruinar sua própria vida, observação do aumento de sabedoria, perdão, cura, deixar ir e paz de espírito. Você não pode convencer as pessoas a te amarem. Ninguém te dará amor porque você quer que eles o deem. O amor real flui livremente em ambas as direções. Não desperdice seu tempo com mais nada. Gaste seu dinheiro nas coisas que o dinheiro pode comprar. Gaste seu tempo nas coisas que o dinheiro não pode comprar. A vida não fica mais fácil ou mais perdoável. Nós nos tornamos mais fortes e mais resilientes. O tempo realmente voa. Seja sempre grato porque pode sempre ser pior. Viva como se não houvesse amanhã e faça o que você ama. O dinheiro fluirá. Perseguir o sexo oposto e ter relacionamentos temporários que não significam nada além de sexo é inútil. Seja você mesmo. Todos os outros já estão ocupados. É possível cometer nenhum erro e ainda perder. Isso não é fraqueza. Isso é vida. Não conte a ninguém o que você pensa ou sabe. Mantenha seus segredos para si mesmo. Cuidado com os pequenos gastos. Um pequeno vazamento afundará um grande navio. Nunca compare sua vida com a dos outros. Eles podem parecer melhores que você. Mas tem problemas que você nunca ouviu falar. Não perca tempo justificando suas ações para pessoas que têm uma vida que você não deseja. Fique consigo mesmo. Afaste-se dos idiotas. A estupidez é contagiosa. Não se preocupe com o que não é seu problema. Concentre-se nas questões que o afetam diretamente. Você será muito mais feliz assim. Seu valor não é determinado pela incapacidade de outra pessoa ver o seu valor. A vida só pode ser entendida olhando para trás. Mas deve ser vivida para frente. Não ignore um problema que você vê vindo de longe. Essa previsão é um presente. Não a desperdice. Quem ri de si mesmo nunca fica sem coisas para rir. Tomar decisões, como o café, precisa de um processo de resfriamento. Não julgue cada dia pela colheita que você faz, mas pelas sementes que você planta. Com cada fracasso vem a experiência necessária para fazer melhor. Preste muita atenção naqueles que dizem que te amam. Porque muitas vezes, eles não amam. Eles apenas te usam. Confie em você mesmo e em seu primeiro instinto nas decisões. Você gasta toda a sua saúde inicialmente para ganhar dinheiro. E depois gasta todo o seu dinheiro por um dia de boa saúde. As pessoas que dizem que você não pode e não vai, são geralmente aquelas que têm medo de que você vá. Tenha cuidado com quem você chama de amigos. Prefiro ter quatro quartos do que cem centavos. Obrigado por assistir.